Oi, ó, tá lá em trás Oh, se desfrave, se desfrave, se desfrave da minha cabeça A cor pessoa por eu só pensa besteira Mas o coração de medo é mó lindeza Tendo o mundo, sinto que isso é morena Ah, ah, e ela falou Pra dizer que ela eu não chamar Ah, ah, ah Perguntei por que, ela disse que Te chamar de bebê tem que cuidar Me prometo te abandonar Pra sempre te levar Prometo, prometo te abandonar Pra sempre te levar Na sua mente eu não vou mais estar Me tenha honra, sempre pedido Eu sou assim, o tempo passa ali Eu preciso cumprir E a realidade Prometo te abandonar pra sempre Prometo, prometo te abandonar Pra sempre Oh, 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 oh